Orgulho do pequeno gigante, és do tricolor imponente, passado glorioso e triunfante, ao tipo autor e dessa gente, nós parceiros vibramos contigo, na esperança de sempre vencer, o futuro garante ao inimigo, a derrota sem mesmo perceber, 15, 15, 15, quantas vezes campeão, com garra vamos a luta, fazendo o troféu da conquista na mão, 15, 15, 15, quantas vezes campeão, com garra vamos a luta, fazendo o troféu da conquista na mão, é verdade que sempre foi grande, não é mais, és o maior, a família é sempre lá diante, porque vive ao lado do melhor, 15, 15, 15, quantas vezes campeão, com garra vamos a luta, fazendo o troféu da conquista na mão, 15, 15, 15, quantas vezes campeão, com garra vamos a luta, fazendo o troféu da conquista na mão, 15, 15, 15, 15, quantas vezes campeão, com garra vamos a luta, fazendo o troféu da conquista na mão, 15, 15, 15, 15, quantas vezes campeão, com garra vamos a luta, fazendo o troféu da conquista na mão,